E são com incríveis 15 quilos de torque que a gente começa mais um vídeo na Venda Europa, deixa aquele likezinho, todo dia tem vídeo novo no canal, então se inscreve. E ó, vou dar uma dica, se você tá precisando economizar gasolina e ganhar desempenho no carro, é só você ir nesse link que tá na descrição, chamado Loja Grupo. Outro cortador de grama, é muito Civic pra um lugar só, vai no Loja Grupo CPS Auto, tá na descrição aqui, mano, tem o gas pedal, é muito bom, vai lá, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo. Mano, que ronquinho maravilhoso desses V8, né, véi? Eu ainda prefiro o V6, eu não sei vocês, eu prefiro o ronquinho do V6, dos 5 cilindros também, mas o V8 é muito gostoso de se ouvir, véi. Não sei se enjoaria, um dia eu vou comprar um V8, espera só ganhar na Mega Sena, eu já compro pra vocês. Já vi Golf GTI estralar, mas é igual esse, rapaz. Tá, sei lá, tá com gases, não é possível, véi. Tá do... 45. O quê? Reais de gasolina. Ah, tá, é. Tá do que só. Se me filmou com a Porsche, achei que cheio toda hora e o V6 não. Eu filmei a frente É f*** rapaziada Tá gravado Eu não sei o outro lado Mas desse lado aqui não tava batido Mas é porque já foi e tava tendo arrumado O queimador de óleo do c****** Opa Pouca fumaça, graças a Deus Mas eu tenho Honda também Eu sei como é que é, não é culpa dele Opa Susto da p*** Opa O maluco para de gritar Agora é tetra É opa, é tetra Qual é o próximo? Faltou o dubb seu lindo e o dubb seu viado Pronto Pouco tem Pouco tem Não parece meu Honda Fala Não é igualzinho Se fechar os olhos Se fechar o olho É que assim O motor do K20 mostra outra coisa Mas é igualzinho Berra pra caralho O cara tava ali ainda O cara tava morrendo Tadinho Ele pediu socorro Foi isso? É isso É isso A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Opa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CEGRO TADADADADADADS A CIDADE NO BRASIL Pode zoar no jump, mas roteiro é pior. A Z é acessório pra você, parceiro. Esse cachorro faz drips, tá ligado? Tá rebaixado, pai. Quando ele corre, você vê que quando ele freia, ele para frente e a traseira vem jogando. Pode reparar. Opa! É cupê? É hatch? O que tá ficando com esse? Baixa as hatches. Ó, pra quem não conhece Generoso TV, ele tá montando. Agora fala, você é rondeiro, certo? Claro. Eu sou rondeiro também. Você já viu rondeiro de Golf GTI? Nunca vi. Porque esse maluco cortou giro, não cortou? Cortou giro, eu nunca vi isso. Foi tu cortou giro? Tá, 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 tá. Acho que a alma dele ainda é rondeiro, ele acha que ainda tem um Honda que tá girando em 9 mil, mas tá de Golf GTI. Fica a dica, né? Vem de Golf GTI. É, irmão. Volta pro K20, K24. K20, é sim. Uma troller a diesel, acelerando. Pô, rapaziada, vai lá. Já segue ele no Instagram e no YouTube também, que o conteúdo é fino, velho. É fino. O canal mais generoso do Brasil e o canal mais sexy do Brasil ao mesmo tempo, no mesmo lugar, galera. Você tem que entender que aqui é qualidade infinita, né? Maravilhoso. Tá sempre em busca do melhor. Tá olhando aqui que tá vendo, vê se passa alguma navezinha aí. A Avenida Europa é foda, rapaziada. É por isso que toda vez que a gente grava, a gente tá assim, falando. Porque toda hora vem carro, tempo inteiro, velho. Igual criança assustada, toda hora olhando pro lado. Agora ele passou no limite da via, agora ele ficou errado. Rapaziada, não pode. Se você quer mostrar o ronco, ok. Mas não pode passar do limite da via, não esquece. Só que ainda é uma avenida, tá? Se eu vir pra cá, eu tenho que trazer outra aqui, né? Porque eu vi essa camisinha, óbvio, cara. Mas não pode não, eu tenho que trazer sua camisinha, óbvio, cara. Como você já está lá noites da via, eu tenho que trazer a camisinha, óbvio. A que vocês não achem? Que vai sair na peça? Fala, tá. Mas não é mas precisa do limite, eu não posso ter uma camisinha, mas não é só. Não tem que ter um quarto da camisinha, né? Não tem que ter um quarto da camisinha, vai lá? Que vai lá? Que vai lá? Então é bem. To completar. Tem que ter um quarto da camisinha, óbvio, né? É um pincher, né? Você viu? Você é todo bravo assim, ó. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não sabe para onde vai não. Você viu, viado? Na moral, para tocar BMW não é qualquer um não, velho. E se a gente quiser sumir. Ô, Brian. E aí E aí Opa! 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 O que é isso? Opa! Opa! Isso é errado! É irresponsável, entendeu? A gente precisa vir aqui Como criador de conteúdo Falar isso pra vocês Opa! 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 Ah não! Sério! Chama! Agora eu sou verdadeiro Toretto, não sou mais o Brian Com essa blusa preta aí Pronto, olha, fechou Obrigado, obrigado! Um presente pra você Vim aí especialmente trazer pra você O Instagram Acessórios hippie Tem de 70cm também Tinha um inbox lá Tinha um inbox lá Caralho mano Os braços são iguais ao Ziro Toretto É Tava faltando acessórios O braço tá igual Caramba hein velho Só raspar a cabeça agora O nariz é grande demais É sério, tampa Tô top Se inscreve aí Pra ajudar aqui no canal Eu vou ficar um buraco e Tchau! Aí ó Aprende aí Duby Faz direito agora Aí ó Qual que é o canal? Jgames Como? Jgames Eu uso o intuito do começo Jgames Jgames O intuito do começo Era fazer vídeo de games Mas agora eu tô fazendo Tão dando com o pai E o pai fez Jgames Eu uso o Jgames 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 E aí